Artigo 159. O Município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a difusão e a capacitação tecnológica, voltados preponderantemente para a solução de problemas locais. § 1º. O Poder Executivo implantará a política de formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia e concederá, aos que dela se ocupem, meios e condições especiais de trabalho. § 2º. A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Município, tendo em visto o bem público e o progresso das ciências. Artigo 160. O Município criará e manterá a entidade voltada ao ensino e à pesquisa científica, ao desenvolvimento experimental e a serviços técnicos científicos relevantes para o seu desenvolvimento social e econômico. § 1º. Os recursos necessários à efetiva operacionalização da entidade serão consignados no orçamento municipal e obtidos de órgãos e entidades de fomento federais e estaduais, mediante projetos de pesquisa. § 2º. O Município recorrerá preferencialmente aos órgãos e entidades de pesquisa estaduais e federais nele sediados, promovendo a integração intersetorial por meio da implantação de programas integrados e em consonância com as necessidades das diversas demandas científicas, tecnológicas e ambientais afetas as questões municipais. § 3º. O Município poderá consorciar-se a outros para o trato das questões previstas neste artigo, quando evidenciada a pertinência técnica e administrativa. Art. 161. O Município criará núcleos de treinamento e difusão de tecnologias, de alcance comunitário, de forma a contribuir para a absorção efetiva da população de baixa renda. § 1. O Município do treinamento e verticeções technique